. Bom dia, estamos aqui de volta para o terceiro jogo, aqui da Chrome Cup 17. Temos aqui normalmente os randoms a mostrarem a sua dominância sobre os outros times, contra os Pau na Mesa, os Pau na Mesa é o nome deles, e já temos aqui algumas piques, normalmente aqui um Bruiser agressivo para o top, aqui no Hope, e um Blitzcrank, aqui para o Owner, e do lado dos Pau na Mesa temos uma Kalista e um Darius. Agora temos aqui, já apesar de todos os Nerves continuam a ser uma pique super forte, e temos aqui normalmente o Ezra, provavelmente para a Jungle. As verdade a DC não está assim muito forte nesta meta, mas nunca se sabe aqui, para os nossos amigos randoms, Luciano aqui e Javanido viram o último jogo e não querem nada disso, quer dizer, foram eles chegar no último jogo, ou tal como eu disse, eles às vezes sabem mais do que eu sei, porque eles checam os perfiles uns dos outros, coisas de quem tem demasiado tempo entre os jogos. Aqui vem de Twitch, provavelmente já sabem que este Ezra não vai para a bot lane, mas sim, vai para a Jungle. Aqui vem antes de Renekton novamente, já é o segundo jogo que eles mandam em Renekton, portanto aqui já não acho que seja tanto, ah, impure flores. Não seja tanto de estarem a tentar descobrir, mas há uma coisa que eles mandam em todos os jogos e, este Mordekaiser se calhar vai mid, já temos aqui, a coisa do I é tentar picar, e pica Draven, o Draven desta vez não foi banido, aqui para o Duke. Ok, agora temos aqui, provavelmente este Gragas vai de Jungle, não vejo o Airtop e o Darius e Jungle, ou alguma coisa assim. não sei se calhar estamos em 2015 ou 2014, onde Gragas mid era ótimo, e temos aqui um Yasuo. Isto deixa aqui a team do Spawn na mesa, numa situação um bocado complicada, porque os DPS deles são todos, a ver, temos aqui o Gragas que oferece algum Magic Damage, mas tirando isso, estão basicamente, aqui a focar-se no dano físico. Ok, vamos ver aqui as picks, e a final, era o Mordekaiser top, estava correto, e temos aqui uma Syndra mid, para o Gogo. aqui o meu maior ponto de interrogação provavelmente será este top lane, o Darius não tem particularmente uma má matchup contra o Mordekaiser, também tem sustain, mas o Mordekaiser, se conseguir entrar dentro daquele range do Q do Darius, consegue provavelmente uma trade muito favorável. Enquanto que na bot lane vemos aqui uma bot lane muito agressiva para a parte dos randoms, enquanto que para o lado dos pão na mesa temos um bocado mais safe, desta vez com um exhaust, aqui uma coisa essencial para parar o Draven. em relação aos junglers temos um jungler, são ambos junglers que gankam bastante, mas o Ezreal tem aquela possibilidade de ser agressivo em qualquer situação, seja na lane, seja na jungle, enquanto que o Gragas farma mais rápido, mas não consegue ser aquele dano que às vezes é preciso no gank. Portanto, acho que este jogo normalmente, não diria que vai ser tão defendido pelos junglers, esta vez visto que temos um blazecrank que faz as plays da bot lane e temos uma Syndra que normalmente contra o Yassau não tem grandes problemas, mas nós já vimos que o... Espera um tempo, espera um tempo, ah ok, já vimos que... Ok, esperem... Ok, temos aqui o... acho que temos aqui... Eu não sei se os jogadores estão a jogar em posições diferentes, mas se estiverem a jogar em posições diferentes, temos um Draven Support com um Blitzcrank Jungle e isso não parece que seja... Ou temos neste caso um Ezreal Jungle e os jogadores trocaram todos posição, eu basicamente deixei o Duke na posição de ADC, mas se calhar os jogadores trocaram posição, é isso, não sei. Mas não sei, o jogo normalmente vai ser, eu acho que o jogo vai ser aqui, basicamente o foco dos junglers vai ser na top lane, visto que... Já nos jogos passados, quando o Hope e a jungle era o top lane que ele focava, mas não sei, até o Hope trocou da jungle para... Sabe-se lá o top lane ou se calhar isto são piques não tão convencionais e eles estão a tentar alguma coisa nova, a inovar, quem sabe. E pronto, basicamente é isso, não há grande coisa a dizer, tal como eu disse, é um minuto sempre a queimar, porque temos aquelas... Aquelas delays... Mas sim, predictions não sei, neste momento... Vamos ver a score... Destes spawn... Os spawn na vez estão 0-2... Neste momento, a única equipa... Que ainda não ganham o jogo... Enquanto que os randoms estão 2-0... Portanto, a minha prediction... Não só baseada destes números, mas também... Da maneira que os randoms têm jogado... Vai para os randoms... E as piques, também acho que são boas piques... Tem a boa jogada... A boa jogada... A boa jogada, uma boa oportunidade para ver oque é que se passa aqui com os randoms... Apesar de... Como eu disse, os rangs não dizem nada... Mas, uma boa oportunidade para ver os Randoms... Já sabemos que temos alguns... The Challenger aqui para a equipa dos randoms mas... Temos 2 Silver e 1 Gold. Nada mal. Nada mal, nada mal. Ok, e vamos aqui ver já este início. Aqui os randoms a fazer uma play agressiva. Já temos 5 jogadores aqui a rodar para o bot side, mas ali uma ward. Dovan vai provavelmente dar spot e aqui provavelmente o spam de pingos. Ok, não. Ok, agora spam de pingos. Oh não, e agora o passivo da Kalyste ali ia usar de normal altura, mas o Cozador não ouviu a tempo. Vai ali dançar. Ainda assim por causa da esquadra ficar aqui sozinho. Provavelmente é a pensar que, visto que ainda estão escondidos pela fog, ainda conseguem ficar lá. Ok. Aparentemente descobrimos as picos. É, na verdade, o Mordekaiser bot com o Draven top. Ok. Irmão contra irmão no top e temos aqui um pause. Sim, mas eu não sei em relação a este matchup, porque se o Draven acaba por ser puxado. Provavelmente não tem grande oportunidade de fugir. Mas, you know. Se não for puxado, ele tem grande poke. Acho que este matchup, apesar de ser um bocado estranho estar a falar do matchup que vamos ver provavelmente uma vez na nossa vida. O matchup vai acabar por depender se o Draven consegue esquivar o Q de Darius ou não. Porque se o Darius não conseguir dar o sustain, provavelmente o Draven vai ganhar. Aqui um pause. Normalmente a queimar o tempo. Ok, estamos de volta. Vamos ver aqui o Q de Darius. Provavelmente não vai fazer nada. Ok, ele mostra-se e vai-se bem. Aqui a última coisa de ter um Draven é Kill Done no Lish. Vamos ver aqui o push inicial daqueles dois Relic Shields. Que agora o Duke aqui vai fazer tal como eu disse aquela porção inicial do WZ, mas aqui é perder um bocado as trades. E o First Blood está lá, bem jogado aqui. Do Neymar, digamos. Ok, aí o Hulk vai falhar e volta aqui o Stale Neto. O que é que ele está fazendo? Temos que sustentar a parte da bot lane, ok o Hook está lá mas provavelmente não vai sair nada aqui, o Hope não está em meio de range para isto Mas para já dá um mau começo aqui para as lanes dos randoms, aqui a ser um bocado mais random Ok temos uma rotação de 3 pessoas aqui para mim, provavelmente vai forçar o flash ao menos e acaba por flashar por acima do Hope e o Duke consegue a kill com o E Tal como eu disse aqui o owner, se conseguir manter este spacing entre ele, o E e o Kevin Darius é uma lane demasiado complicada digamos, sem a ajuda ali do Neymar Pai aqui sozinho depois daquela rotação, ainda está a ser rodada e agora vem o Koza veio de trás Mas arrependeu-se um bocado não, vai tentar dar bait e cá está o Hook aceita-lhe o Esterly Cá está aquele, o Luke ainda chegou a tempo para uma assist Agora vamos dar aqui o push, temos o red buff no dupe, vão tentar provavelmente aqui o motor. Ok, agora tapo malice, o gank aqui na top lane, o owner consegue dar duke ali do body slam. O slow vai ser demasiado, ele não consegue chegar ao seu machado, provavelmente não vai aqui dar o heal. E vai aceitar a sua morte. No mid, aqui o farm basicamente idêntico, ok provavelmente vamos ter aqui um bad. Aqui o Q não usado enquanto estava a tancar o agro. Ok, 3 e é suficiente, ali uma miss play do Hulk. Portanto o Robo aqui jogando agressivamente no mid, mais um Q provavelmente, o Vayne está morto e cá está. Tal como eu disse, meia parte das solo kills, em jogos assim, são feitos de overextensions. E o Neymar aqui, a mostrar o que eu digo, uma kill não foi suficiente e aqui está. Golgão já com um começo gigante nesta Syndra. Ao fim da arena, você pode botar o Já pôr pressão na torre, não dá muito dano, mas toda dano vale a pena. E aqui de volta, às de baixo, vão vir aqui para onde não entra uma ghostblade. E temos o revolver no Mordekaiser aqui. Ok, o Gozadori vai tentar o hook. Ok, aceitam. Fiz o mech aqui numa posição complicada. E acaba promover ali o revolver a dar imensão. Vou tentar aplicar a equipação, mas... Sigo contra isso. E voltamos ao farm. Sugestificar que vai levar a Diver, cá está o flash. Não foi uma boa ideia da partida. Acaba por usar os dois chamas de andar sem me mover. Seria uma decisão. Tomada tarde demais. Orvan novamente e o ultimo não vai ser suficiente. Vai ser o suficiente ali, a ultima bola. Só a dar o grande que eles precisavam. Porque provavelmente aqui vai mover. O flash ali completamente desnecessário, não é? Mas... Style Points. Agora o... O Hulk provavelmente não vai conseguir aqui nível 6. Mas está a manter os... Está a manter-se firme aqui. Quase mata-o os dois. Ali o heal do W ser o suficiente para... Virar a fight em seu favor. O ulti do Draven ali. Ao menos a limpar a wave. Ok. E aqui o ulti do help. Acaba por conseguir aquilo. E provavelmente o heal vai ser o suficiente. E o Neymar. Não se apercebe deste heal. O Jett aqui vai conseguir aquilo. Em retorno. Mas o Neymar. Ali. A tentar lutar em vez de tentar escapar. Acaba por lhe custar a vida. Aqui a primeira toque já. A favor dos randoms. O Neymar aqui. Com uma vantagem de... 35 clips. Aqui a mudar... Ok. E agora o Pinheira. Provavelmente aqui ia morrer um flash. Interessante. E depois volta. E tentar o Q. Em vez de fugir. E não me desplei. Agora o Cozadori. Aqui a tentar uma alteração. Para o mid. Mas um bomba. Viu ali do Neymar. E damos ali o Master. E sim. Tão habitual. Dos mains do Yasuo. Eu daqui a tentar. Roubar o buff. Neymar em contra. Amos tem smite. Não sei quem fica com ele. Mas não tem equipos. Ok. Ali. Um down enorme. Dove do Neymar. Mas. Tem cooldown. Alto demasiado. Ok. E agora ali. O Pinheira com a rotação. Acho que. Ok. O Duke não está morto. Porque o. O Hulk literalmente. Não precisa de suporte. E os creeps ali vão matá-lo. Mas. Cozadori aqui. A fazer as rotações que quer. O que quiser. Ok. E o Pinheira. Consegue ali. Ok. No as vezes. O Onar. Consegue ali. O Passive. E o. O Flash ali. Interessante. Também. Os Flash deste jogo. Têm sido interessantes. Ok. Ok. A mostrar. Porque é que. Não se deve dar. Mais 35. E depois. Acaba por. Levar o Punish. Agora o Cozadori. Aqui sozinho. Cozadori na botlane. A tentar puxar. É. A equipa. Do. Do Spawner. A serem. A perderem. Nas rotações. A perderem. Basicamente. Em tudo. Digamos. Ok. A final. Na hora. Uma Ghost Blade. Da. 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 Enter. América. O. Dois. O. Dois. 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 Para o spawn na mesa, quando um jogador consegue segurar a menos 2 e é tão cedo no jogo, quando ainda não completar um único item é uma situação que só piora. Eu também acho que é uma boa ideia entrar nisso, ficar a plantar e que o vent aproveita a situação, mais seria sim que ele provavelmente gasta a ele. Ele jogou o R com uma firmeza ótima. E o Jester não vai ficar com o Red ou se calhar vai? Tem o Duke, ulta e não consegue o smite o tempo. Mas se calhar consegue a killing no Neymar, não. Enquanto isso o owner aqui provavelmente como aquele. Mais um auto. Não tem flash porque gastou ali na ulti dele, não sei onde está. Mas temos o reset no dobro. Que a torre do mid vai abaixo. E o Duke. Ok, era tudo um bait. E a final era mesmo. Agora ali com outro kill. É um jogo que tem momentos muito passivos e depois temos aquela explosão que acaba por darem uma ou duas kills. Mas mais passivo que o costume visto que basicamente o box está em free farm, o top está em free farm e as rotações estão por todo o lado. Ok, o Neymar aqui em perigo. O R, não sei se vai apanhar a tempo. O flash está aí, o Body Slam não vai ser o suficiente. Ok, o Pinheira aqui numa posição complicada. E o owner. Mais um cash auto ali no passivo. Ok, o push continua. Ok, voando. Quando a falar dos items. Ainda não computou o Gun Blade. . Ainda nenhum item, assim considerável computado. Concidando os static chevalinhos e azul. Não há pacipl ColumbMan, que já falámos. Mas ainda assim aqui o Gogo vai aplicar imensa pressão com esta Cendras, e aqui outro toque. Eu não tenho chance de fazer isso. Eu vou na K por morrer sem o seu heal. Eu ia dizer 2 mais 1. Mas afinal é 3. Podiam ter sido 5. Mas... E o Mordakaiser morreu e com ele morre a Illusion. E provavelmente aqui é outra torre ali. Com Red Buff no golo. Não. Terei que basicamente ignorado. No momento aqui um Cloud Drake. Não significa nada. Não diria nada. Mas não significa assim. Tá ok. E o Flash está lá. O Pinheiro ali com um bom engage. Ok. E eles vão pegar a presença aqui no jogo. O Slow. E o Vayne equipamento vai conseguir aquilo. Mas afinal vai para... Foz do nego. Ok. Aqui uma luta pelo Red. Ok. E o Owner consegue ótima play ali. Do Owner. Ali... A dar o Burst. Basicamente uma das coisas mais imofinantes das coisas até agora. Aqui. A proporcional disponível. Ok. E a K por se fizer o Lua. Mas não vai ser o suficiente. Ele já tem um Phantom Dancer e conseguiu negar dano o suficiente e o Jester acaba por usar flash e não um dos menores flash. Este jogo está cheio de flashs questionáveis, mas problema de nada. Vai a save aqui. Aqui uma equipa de challengers contra uma equipa de ranks mais baixos, mas tal como eu disse o rank não disto. Ele veio aqui e vai conseguir outra kill, outra solo kill. Agora reparo eu que o Darius tem 38 de par. Um jogo de veras complicado para ele. Outro kill ali. Basicamente aqui a farmar em KDA. Ok, e o Duke aqui? O Jester acaba por subir ali o Ignite e o Red Smite. Não sei. Mas não. Nem mais acaba por subir ali o Root. Mas o Bloodstein mantém-o seguro. Enquanto isto tudo acontece o Honor ali a puxar o top. O Hope a levar o Dragon e provavelmente vai voltar depois disso. E cá está. E cá está. Ok, ulti do Gragas. O Ren ali acaba por subir o bust e o Gogo mata-o com o Ignite. Acho eu. Não sei do que é com o Honor. Ok, foi. Ok, não tenho ligado. Pensava que já tinha acabado. Se calhar por equilíbrio. Quem sabe. Fogou aqui com muito pouco HP. Fogou aqui. Acho que perde o over-extension. E cá está conseguindo o Hook. E um para um. Enquanto tudo isto. Vem atentos do Honor ali a puxar o top. O Duke também vai morrer. O Jester não pode continuar a chase. Apenas... Provavelmente dois skills da Syndra acabam por matá-lo. Aqui este Raven já vai ser problemático. Já vemos aqui o spam dos pings. E o ulti. Vai ser bloquear ali um bom shield do Vann. Mas isto vai deixá-lo sem shield para esta fight. Ele dropa os axes. Mas... Não vai ser necessário ali o ulti da Janna ser o suficiente. Também fica com a kill. Ok. Neymar vai dar engage. Um flash. Ok. Ok. Ali me desquestionava-se. Ok. E o Jester aqui já não tem muito para onde ir. E o Neymar. O clone do Neymar. A dar... Demasiado de dano. Ok. Agora o Dan Plomer aqui também vai mover. Aqui já não há grande comeback a ser feito. Um gol de swing para eles. Mas provavelmente não é o suficiente. Ok. E o Duke. Ninguém ouviu ali. Nem eu ouvi. Ali com o que é o suficiente. Ok. O Neymar ali ali com o engage. Tem Neymar. Vai conseguir abrir um kill. E levar aqui outro. E enquanto isso. O Honor continua o seu jogo de push. Ok. Um bocado tarde mas. O Hope. Acho que tinha medjais durante este tempo todo. O Honor já. Já complicado lidar. Não. Mas o que me deu estendendo é o BB. Diria eu. Ok. O Honor ali. Um vez sim. E não consegui nada. Ok. Não há grande coisa para falar, tal como eu disse. Este jogo basicamente está acabado. Não há grande coisa que eles possam fazer para dar Fruity. O dinheiro aqui é tentar dar um grande personagem. Ok. Então pode também diletar. Vou aqui o Promet, vamos ver. Ok, agora vem aí o Pousador ali com uma speed enorme. O Red Smite acho que não vai ser suficiente. Ok, afinal vai. Agora vamos aqui numa posição tão bem complicada. Vamos ver e cá está. Ok, temos aqui o Rope a puxar o top. A hora que vai ajudar o Dudu que esta torre vai cair. E o Jester Pro Man também. Ok, o Keep of Plast estava lá mas foi um bocadinho ruim demais. Ok, e o Jester aqui vai acabar para fazer. Ok, mas o Rope não é uma pessoa assim tão fácil de matar. E o sustain acaba por dar-lhe o suficiente para sobreviver o ult. Para nem levar-lhe o ult. Ok, e agora o Jester aqui. Demasiado à frente. Principalmente até o final do jogo. O Jester vai só ficar alemão talvez para uma espinha. Quando o Jester vai Ukrainos e Golper não terá. Mas o Jester vai acabar aqui. Me enverte o Jester vai acabar com um Jester. Aqui é um Draven com o Guardian Angel também. O Jester vai acabar aqui. Ok, o Jester vai acabar aqui para matar o Draven, mas o Promet não vai conseguir. E sobrevive o Light-Solier é suficiente para o Shield também. O Guardian Angel aqui vai ser ativado ok e o Neymar acaba para morrer. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Outro hook. Outro hook. Outro hook. Outro hook. Outro hook. Ok, o Neymar tenta ulti em direção ao score. Ok, dei um ulti em descresão do Dup. Provavelmente os Krips são o suficiente ali. Meu Deus, uma... Uma força de Krips. Um exército. Ok, eu vejo que basicamente aqui sozinho em segurar o Jester. Não há grande coisa a fazer, tal como eu disse. Aqui vai tentar limpar os Krips. Mas acho que já não vai a tempo. Ok, uma kill. Ok, já não vai a tempo. Normalmente um Stomp aqui, esta de um dos randoms. A jogar bem em todos os seus jogos. Não há grande coisa a dizer sobre este jogo honestamente. Basicamente os randoms jogaram melhor em todos os sentidos. A espera que os Stats venham a load. E cá está o Stats. E ok, agora vamos ter outro intervalo. Mas obrigado por assistir. E ainda vamos ter mais jogos. Portanto não se preocupem. Fiquem desse lado. E até já. Tchau. 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 Tchau.